Parmegril aqui na nossa cidade de Jaú também, né Milka? Milka, boa tarde. Estou muito feliz de você ter escolhido aqui o Jaú Shopping para estar trazendo aqui o Parmegril aqui na cidade de Jaú agora, Milka. Isso Solange, alegria toda nossa de estar agora em Jaú. Sou jaúense, né, e estávamos em Bauru há sete anos com a nossa Parmegril e nossos amigos visitavam as nossas duas unidades de Bauru e falavam, ô, você precisa levar uma loja dessa para Jaú. E aí o ano passado, finalzinho do ano, surgiu essa oportunidade, né, esse abre e fecha de pandemias, então muitas pessoas ainda não estavam sabendo. Então estamos operando agora aqui no Jaú Shopping, a Parmegril tradicional, parmejanas que nós fazemos, parmejanas diferenciadas, né, agora também temos aqui em Jaú, no Jaú Shopping. E fala pra mim, em Bauru, onde que é as duas Parmegrils? Em Bauru, nossas lojas também são nos shoppings de Bauru, nós temos a Parmegril no Bauru Shopping e a Parmegril no Boulevard Shopping. É, então são, é a mesma unidade, é o mesmo tipo de trabalho, os mesmos pratos, não mudam nada, os cardápios são iguais, os valores são iguais, tanto Jaú quanto Bauru, e o trabalho é o mesmo. Então, o nosso sucesso lá fez com que nós expandíssemos, né, e agora estamos aqui em Jaú também, se Deus quiser, em outra cidade no futuro. E eu sei que eu conversava com você, é comida caseira, né, Mil, que isso que é muito importante, né? Isso mesmo, Solange, nós, eu vim de uma experiência de um trabalho com outras franquias, e nós trabalhamos só com produtos naturais, não trabalhamos com nada condimentado, então você vai almoçar na nossa loja, nossos clientes, não vai ter nenhum tipo, assim, às vezes de uma indigestão, ou às vezes até mesmo, não dá uma, você fica lembrando da comida, né, porque quando você trabalha com comidas condimentadas, aquilo fica na lembrança, e a gente, o trabalho nosso é o quanto mais natural possível, né, então a gente só trabalha com produtos naturais mesmo. Agora, esse é a parmegiana que nós estamos vendo aqui, com brócolis, fala um pouquinho sobre ele pra mim. Olha, nossos pratos, você pode montar nossas parmegianas desde com massas, e também as parmegianas com arroz. Nós temos cinco tipos de arroz e cinco tipos de massas, né, então o cliente, às vezes, as parmegianas são geralmente montadas com arroz e batata frita, que nós montamos pra você ver. Nós temos as opções de montar umas parmegianas com, eu montei uma ali com brócolis ao alho, né, fetutine e brócolis ao alho, e também tem uma parmegiana montada com arroz e brócolis e brócolis, e a parmegiana mais tradicional, que é a mais vendida, que é com arroz branco e batata frita. E a do macarrão aí que eu vi? Esse macarrão é o fetutine ao brócolis, delicioso, esse é um fetutine flambado no brócolis, é muito gostoso, com a parmegiana dá uma combinação muito boa. Gente, que interessante, você escolhe, né, o parmegiana e você escolhe o que você quer a mais. É, o nosso cardápio todo, né, é montado, o nosso slogan é seu prato do seu jeito, né, dentro daquele que eu falei pra você, da nossa experiência, nossa vivência atrás do balcão atendendo os clientes, vimos que a necessidade dos clientes era montar o seu prato da sua maneira, né, às vezes ele não queria o que estava na foto. Então, nossos pratos, e o diferencial da nossa loja, além dos produtos serem saudáveis, além do nosso sabor ser incomparável, o cliente monta o seu prato, né, ele chega no balcão, ele escolhe ali, ah, eu quero montar uma parmegiana com pênis ou molho branco, ele vai montar. Eu quero montar uma parmegiana sem arroz, eu não como arroz, eu vou montar uma parmegiana só com batata frita. Ele só vai pagar aquilo que ele está levando no prato. Então, é o seu prato do seu jeito. E o programa Convívio vai estar mostrando pra vocês, tá? Todo dia nós vamos ter uma surpresa. Milka trabalha com muitas promoções. Você precisa vir aqui no Jal Shop. E sem falar também que vocês entregam. Nós temos o trabalho do delivery através do iFood. A gente deixa o iFood ligado aí pras pessoas fazendo seus pedidos. Às vezes, Solange, no horário de pico, no sábado e domingo, a gente às vezes tem que desligar o iFood porque dá preferência pra quem está no balcão. Então, às vezes a pessoa vai entrar e fala, ah, eu estava desligado o iFood. Talvez seja por causa disso, né? A gente dá preferência pro balcão pra não atrasar os pratos do cliente. E lembrando que a parmegria não é só parmegiana, né? Temos pratos executivos, pratos do dia a dia. Então, a diversidade de pratos é muito grande. Então, você precisa vir conhecer agora também aqui no Jal Shop, o nosso parmegriu.